Eu nada quero e a cada hora de um dia te descubro Meu caminho é só de sol Você é como um bonçoso O amanhã nascendo em sonho Não me deixe acordar Existe um mundo que eu enxergo Quando olho nos teus olhos Que parece me encantar Quero ter amor profundo Um segundo agora é tudo Eu não sei pra onde vais Mas meu coração Espera pela luz que já brilhou Quando eras tu O meu coração Está sabendo que não vais voltar Triste a chorar Espera pelo fim Espera pelo fim Espera pelo fim Eu sei que se houver Alguém Melhor que tu Que me quiser Não vou mentir Pois eu sou teu Até o fim Do mundo Vou te seguir Sem sorrir Sem sorrir Eu vivi de sonhos e promessas Vi florestas sem árvores E noites E noites de estrelas vazias Eu quis assim Pra mim tudo era como flores Sem flores Sem pedras Não sei Não sei pra onde vou Mas meu coração Espera pela luz que já brilhou Quando eras tu Meu coração Está sabendo que não vais voltar Está sabendo que não vais voltar E triste a chorar E triste a chorar Espera pelo fim Mas meu coração Mas meu coração Espera pela luz que já brilhou Espera pelo fim Quando eras tu Quando eras tu Quando eras tu Meu coração Meu coração Está sabendo que não vais voltar Estar sabendo que não vais voltar Triste a chorar E triste a chorar Espera Vendo o fim No 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 No